Relativo Multidão 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 Queimar 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 Fiume Fiume Filme Filme Importante 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 Reparar 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 Vizinho 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 Cussão 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 Louco 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 Maconha 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 Relativo Relativo Multidão Multidão Queimar Queimar Filme Filme Importante Importante Reparar Reparar Vizinho Vizinho Coção Coção Louco Louco Maconha Informar 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 CONSERTAR SENHOR LINDO 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 QUANDO QUANDO INSETO 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 LACUNA 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 ONCE 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 TEMPERATURA 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 PREDERS 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 CONSERTAR 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 Inseto. Inseto. Lacuna. Lacuna. Onze. Onze. Temperatura. Temperatura. Perder-se. Perder-se. Comércio. 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 Difundido. 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 Servir. 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 Nenhum. 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 Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Cadiz Respeito. Trilho. 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 Habilidade. 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 Inscrevo. Discutir. 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 graduado. Graduado 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 Exceto 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 Comércio Comércio Difundido Difundido Servir Servir Nenhum Nenhum Cadiz Respeito Cadiz Respeito Trilho Trilho Habilidade Habilidade Discutir 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 Graduado Graduado Exceto Exceto Prática 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 Lama 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 Ilha 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 Entrada 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 Marinha 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 Asa 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 Batalha 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 Reclamar 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 Marca 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 Multiplicar 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 Prática Prática Lama Lama Ilha Ilha Entrada Entrada Marinha Marinha Asa Asa Batalha Batalha Reclamar Reclamar Marca Marca Multiplicar Multiplicar Subir 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 Decidir 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 Masculino 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 Compartilhar 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 Padronizar 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 Chão 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 Calor 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 A A A A Ansioso 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 Região 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 Subir Subir Decidir Decidir Masculino Masculino Compartilhar 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 Padronizar Padronizar Chão 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 Calor 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 A A A A Ansioso 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 Região 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 Inferno 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 Campo 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 Classificação 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 Torção 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 Amostra 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 Pertencer 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 Pol 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 Lógico 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 Através 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 FACTO 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 INFERNO INFERNO CAMPO 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 CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO TORÇÃO TORÇÃO Amostra 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 Lógico. Através. Através. Facto. Facto. Morto. 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 Quadra. 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 Já. 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 Companheiro. 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 Charme. 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 Solido. 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 Drotten. 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 Fronteira. 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 Jornal. 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 Momento. 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 Morro. Orgão. Morro. Morro. Já. 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 Co- dreams. Já. Companheiro Charme Charme Solidou Solidou Derrota Derrota Fronteira Fronteira Jornal Jornal Momento Momento Personalizadas 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 Surpresa 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 Abvençoe 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 Urrún 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 Talvez 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 Forno 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 Sociedad 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 Esperum 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 Espero 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 Cherum Esperum Rabo 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 Sucedendo 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 Personalizadas Personalizadas Surpresa Surpresa Abençoe Abençoe Horror Horror Talvez Talvez Forno Forno Sociedade Sociedade Espero Espero Rabo Rabo Sucedendo Suceder Documento 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 Comparecer 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 Elogio 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 Plano 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 Cru 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 Ferramenta 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 Anjo 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 Cidadão 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 Cego 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 Tecnologia 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 Documento Documento Comparecer Comparecer Elogio Elogio Plano Plano Cru 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 Ferramenta Ferramenta Anjo 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 Cidadão 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 Cego Cego Tecnologia 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 Lavanderia 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 Examinar 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 Honra 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 Militares 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 Valor 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 Antigo 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 Respeito 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 Perdoar 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 Corrigir Corrigir Ninho 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 Lavandaria Lavandaria Examinar Examinar Honra Honra Militares Militares Valor Antigo Antigo Respeito Respeito Perdoar Perdoar Corrigir Corrigir Ninho 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Forma Dúvida 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 Preço 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 Conversação 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 Médico Médico Costumeiro 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 MASTIGAS 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 PREPARAR 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 DE FATO DE FATO DE FATO DE FATO ALÉM DISSO ALÉM DISSO FORMA FORMA DUVIDA DUVIDA PREÇO PREÇO CONVERSAÇÃO CONVERSAÇÃO MÉDICO 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 COSTUMEIRO COSTUMEIRO MASTIGAS MASTIGAS PREPARAR PREPAR 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 DE FATO DE FATO NÉVOA 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 RICHEZA 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 escravum 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 pecoce 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 trabalhos 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 tribunal 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 pot 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 semiante 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 estúpido 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 adormecido 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 névoa Névoa Riqueza Riqueza Escravo Escravo Pacote Pacote Trabalhos Trabalhos Tribunal Tribunal Pote Pote Semeante Semeante Estúpido Estúpido Adormecido Adormecido Comunicar 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 Arme 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 Toss 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 Brigo 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 Acidente 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 Embrulho 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 Importam 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 Especialmente 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 Ninguém 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 Comunicar Comunicar Arma Arma Tosse Tosse Ângulo Ângulo Perigo Perigo Acidente Acidente Embrulho Embrulho Importam Importam Especialmente Especialmente Ninguém Ninguém Uniforme 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 Comumouro 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 Recuperar 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 Relaxar 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 Bastante Poema Poema Trimestre 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 Soldado 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 Planeta 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 Pó 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 Uniforme Com o Moro Com o Moro Recuperar Recuperar Relaxar Relaxar Bastante Bastante Poema Poema Trimestre Trimestre Solgad Solgad Planeta Planeta Pó Pó Perceber 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 Capitão 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 Propriedade 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 Evitar 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 Continuar, continuar, pouco, 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 com, com, com. Com, com, deslizar, 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 providenciar. Providenciar, providenciar, providenciar. Diligente, 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 diligente. Perceber, perceber. Capitão, capitão. Propriedade, propriedade. Evitar, evitar. Continuar, continuar. Pouco, 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 com, com. Deslizar, deslizar, providenciar. Providenciar, providenciar. Diligente, diligente. Sentido. 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 Salário 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 Ativo 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 Inimigo 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 Comunidade 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 Palácio 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 Joalheria 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 Costa 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 Trigo 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 Interesse 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 Sentido Sentido Salário Salário Ativo Ativo Inimigo Inimigo Comunidade Comunidade Palácio Palácio Joalharia Joalharia Costa Costa Trigo Trigo Interesse Interesse Legal 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 Sem 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 Gramática 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 wond..." rais Raice Raice Alarme 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 Salgado 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 Crescer 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Aventura 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 Expressar 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 Legal Legal Sem Sem Gramática Gramática Raiz Raiz Alarme Alarme Salgado Salgado Cresceres Cresceres Pedir emprestado Pedir emprestado Aventura Aventura Expressar Expressar A faculdade A faculdade A faculdade 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 Século 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 Em vez de 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 Imagina 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 Júnior 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 Em dobro Em dobro Em dobro Repolho 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 Rico 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 Nação 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 Ampli 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 Faculdade 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 Século 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 Em vez de Em vez de Imagina 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 Júnior 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 Em dobro Em dobro Repolho Repolho Revol quem Alme Repolho Porto Revolução Razão Nação, nação, amplo, amplo, experiência, 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 Seir, 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 Manga, 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 Manga Exército 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 Balanço 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 Partida 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 Célula 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 Vela 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 O O O O O Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Experiência Experiência Sair 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 Manga 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 Exército Exército Valânço Sesc Célula Célula Célula. Vela. Vela. O. O. Em voz alta. Em voz alta. Golpe. 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 Mintz. 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 Carregar. 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 Imposto. 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 Estômago. 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 Peça. 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 Algum lugar. Remover. 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 Farinha. 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 Desтора. Desenho Impacto. Desenho Animado. Desenho Animado. Desenho Animado. Golpe Golpe Mente Mente Carregar Carregar Imposto Imposto Estômago Estômago Peça Peça Algum lugar Algum lugar Remover Remover Farinha Farinha Desenho animado Desenho animado Emprestar 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 Lei 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 Travesseiro 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 Peso 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 Respiração 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 Tímido 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 Especial 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 Aldeia 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 Espaço 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 quadro, armação quadro, armação quadro, armação quadro, armação emprestar emprestar lei travesseiro travesseiro peso peso respiração respiração tímido tímido especial especial aldeia espaço espaço quadro, armação quadro, armação carteira 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 lançar 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 seu 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 nível 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 tesouro 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Aceita 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 Luta 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 Dívida 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 Limora 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 Carteira Carteira Lançar Lançar Céu Céu Nível 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 Tesouro 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 Muito pequeno Muito pequeno Aceita Aceita Dívida Luta 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 Dívida 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 Limora Limora Proteger 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 Segue 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 Segue. Segue. Possivelmente. 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 Resultado. 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 Dobrar. 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 Redação. 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 Parece. 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 Rezão. 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 Salto. 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 Basico. Vasico. Vaxico. Vasico. Vasico. Proteger. Proteger Segue Segue Possivelmente Possivelmente Resultado Resultado Dobrar Dobrar Redação Redação Parece Parece Rezão Rezão Salto Salto Básico Básico Vários 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 Falta 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 Rápido 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 Tásse 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 Cultura 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 Surdo 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 Inteligente 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 Brilho 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 Trabalho 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 Lá 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 Vários Vários Falta Falta Rápido Rápido Taxa Taxa Cultura Cultura Surdo Surdo Inteligente Inteligente Brilho Brilho Trabalho Trabalho Lá 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 Pressione 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 Liberdade 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 Libredade Liberdade Explicar Explicar Língua 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 Múbilia 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 Conquistar 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 Tiro 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 História 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 Elétricum 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 Recioso 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 Pressione Pressione Liberdade Liberdade Explicar Explicar Língua 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 Móbilia Móbilia Conquistar Conquistar Tiro 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 História 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 Elétricum 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 Recioso 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 Maneira 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 Ferro 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 Começar 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 Vermelho 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 Ariã 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 Prazo 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 A principal A principal A principal A principal Confortável 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 Quiluroso 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 Bate-Papo 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 Maneira Maneira Ferro 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 Começar Começar Vermelho Vermelho Com – Termo Querido Bate-Papo A principal Principal, a principal, confortável, confortável, caloroso, caloroso, bate-papo, bate-papo. Campanha 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 Provista 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 Diário 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 Orgulhoso Orgulhoso Grosseiro 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 Registro 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 Agulha 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 Cruz, cruz, exercício, 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 desajo, 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 campanha, campanha, revista, revista, diário, orgulhoso, orgulhoso, grosseiro, grosseiro, registro, registro, agulha, agulha, cruz, cruz, exercício, exercício, desejo, desejo, capaz, 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 corredor, 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 droga, 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 aluno, aluno, aluno. hospedeiro, 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 aplique, 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 juiz, 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 Difícil Despertar 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 Acho 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 Capaz Capaz Corredor Corredor Droga Droga Aluno Hospedeiro Hospedeiro Aplique Aplique Juiz 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 Difícil Difícil Despertar 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 Acho 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 Educar 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 Piloto 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 Descobrir 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 Confundir 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 Aviante 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 Prisão Prisão Visão Visão Cibonete 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 Ordem 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 Repetir 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 Exemplo 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 Educar Educar Piloto Piloto Descobrir Descobrir Confundir Confundir Aviante Aviante Prisão Prisão Cibonete Cibonete Ordem 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 Escriturário 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 Araia 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 Vista 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 Pong 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 Obedecer 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 Solta 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 Machucar 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 Prom按 Promesa 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 Promessa Promessa Pista Pista Polo Polo Certo Certo Obedecer Obedecer Solta Solta Machucar Machucar Escopo Escopo Promessa Promessa Cebola 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 Animado 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 Carpintairo 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 Vista 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 Local 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 Complicado 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Dobra 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 Fluxo 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 Bocejar 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 Cebola 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 Animado Animado Carpintairo 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 Lista 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 Local 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 Complicado 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Dobra 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 Fluxo 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 Bocejar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Dúzia 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 Nomear 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 Diminuir 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 DOR 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 Educado 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 Efturo 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 Etaque Etaque Ataque Ataque Amizade 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 faz 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 de várias de várias dúzia dúzia nomear nomear diminuir diminuir dor educado educado futuro futuro ataque ataque amizade amizade faz faz enquanto 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 honesto 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 troca 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 silêncio 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar necessário 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 Cansado 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Culpado 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 Enquanto Enquanto Honesto Honesto Troca Troca Silêncio Silêncio Convidado 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 Em outro lugar Em outro lugar Necessário Necessário Cansado Cansado Em linha Rita Em linha Rita Culpado Culpado Levantar 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 Debaixo 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 Talento 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 Março 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 Admitem 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 Netureza 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 Voz Contato 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 Apesar 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 Acordado 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 Levantar Levantar Debaixo Debaixo Talento Talento Março Março Admitem 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 Natureza Natureza Voz Voz Contato 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 Apesar 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 Acordado 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 Excavação 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 Verdade 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 Nunca 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 Unha 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 Escalar 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 Truque 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 Aposta 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 Masante 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 Habito 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 Preguiçoso 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 Escavação Escavação Verdade 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 Nunca 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 Unha Unha Escalar Escalar Aposto Masante 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 Hábito Preguiçoso Preguiçoso Igual 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 Operar 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 Nós 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 Senhora 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 Caridade 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 Rocha 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 Início 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 Elementar 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 Funcionárius Funcionários 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 Mordida 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 Igual Operar Operar Nós Nós Falhou Falhou Caridade Caridade Rocha Rocha Início Início Elementar 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 Funcionários Funcionários Mordida Mordida Juventus 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 Líquido Juventus 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 Guia 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 Solo 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 Dificilmente 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 Concha 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 Culpa 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 Fisica 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 Sentir 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 Juventude 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 Líquido Líquido Ganho 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 dificilmente concha concha culpa culpa física física sentir sentir aceitar 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 montanha 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 solitário 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 Conjunto Milhares 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 Guerra 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 Público 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 Roubar Média 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 Comprimido 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 Aceitar Aceitar Montanha Montanha Solitário Conjunto Conjunto Melhores Melhores Guerra Guerra Público Público Roubar Roubar Média 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 Comprimido Comprimido Tratar 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 Reduzir 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 Depressivo 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 Impressionar Dividir 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 Desafio 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 Ansioso 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 Lixo 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 Entirrar 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 Cerebro 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 Tratar Tratar Reduzir 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 Depressivo 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 Impressionar Impressionar Dividir 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 Desafio 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 Ansioso 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 Lixo 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 Enterrar 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 Cerebro 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 Menor 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 Prescível Pencila 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 Palso Falso Conectar Objetivo Objetivo Frase 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 Viagem 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Castelo 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Menor 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 Possível Possível Falso 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 Conectar 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 Frase 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 Viagem 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 Um negócio Um negócio Um negócio Castelo Castelo Em vez Em vez Em vez Em 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 PEL PROPÓSITO 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES FUNDIÇÃO 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 ESTRUTURA 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 PAUZINHO 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 GIGANTE 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 EM EM ATÉ ATÉ CASAMENTO CASAMENTO PELE PELE PROPÓSITO PROPÓSITO DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES FUNDIÇÃO 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 ESTRUTURA ESTRUTURA PERFORNAMENTO TOZINHO TOZINHO GIGANTE GIGANTE DEVO 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 Fio 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 Oceano 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 Departamento 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 Grande 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 Tarefa 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 Cement 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 Junte-se 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 Tal 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 Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Devo 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 Fio Fio Oceano 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 Departamento 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 Gruenos Departamento Grande Grande Tarefa 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 semente semente junte-se junte-se tal tal lidar com lidar com grosso 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 justa 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 gritar 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 adolescente 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 estranho 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 sofra 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 abaixo 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 personagem 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 e personagem e personagem é e produzir Produzir Batida 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 Grosso Grosso Justa Justa Gritar Gritar Adolescente Adolescente Estranho Estranho Sofra Sofra Abaixo Abaixo Personagem Personagem Produzir Produzir Batida Batida Transmissão 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 Prémio 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 Prémium Prémio Prémio Rhinçar 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 Roda 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 Sveir 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 Clima 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 Tender 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 Equilibrar 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 Curioso 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 Cancelar 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 Transmissão Transmissão Prêmio Prêmio Reunçar Reunçar Rota Rota Cheveiro Cheveiro Clima Clima Tender Tender Equilibrar Equilibrar Curioso Curioso Templo Cancelar 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 Templo 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 Perfeito Experimentares 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 Desapontares 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 Alma 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 Solto 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 Que vale a pena Server 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 Efeito 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 Acima 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 Efeito Efeito American Olhos E treatments Ept究 Desapontado Alma Alma Solto Solto Que vale a pena? Que vale a pena? Ferver Ferver Efeito Efeito Acima Acima Entre 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 Feliz 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 Adulto 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 Sombra 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 Solteiro Relação 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 Sentindo-me 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 Anunciar 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 Atrás 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 Entre 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 Feliz 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 Adulto Adulto Sombra Sombra Senhor 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 Solteiro Solteiro Relação Relação Sentindo-me 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 Anunciar 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 Atrás 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 Aparecer 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 Librar 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 Maravilha 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 Morango 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 Milhão 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 Milhão. Milhão. Problema. 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 Proveja. 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 Alvorecer. 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 Resposta. 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 Aparecer. Aparecer. Conduzir. 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 Liberar. Liberar. Maravilha. Maravilha. Morango. Morango. Milhão. Milhão. Problema. Problema. Proveja. Proveja. Alvorecer Alvorecer Resposta Resposta Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Remédio 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 Coragem 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 Excelente 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 Tempestade 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 Vantagem 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 Romântico 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 Tuença 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 Movintestade Lavra-o Labra-o Lavra-o Adicionar 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 Meio ambiente Meio ambiente Remédio Remédio Coragem Coragem Excelente Tempestade Tempestade Vantagem Vantagem Romântico Romântico Doença Doença Ladra-o Ladra-o Adicionar Adicionar Lidar 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 Altura 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 Esforço 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 Lidar Diferente Superfície 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 Significar 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 Médio 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 Todo 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 Lidar 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 Altura Altura Esforço 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 Universidade Universidade Grau Grau Diferente 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 Superfície 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 Significar 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 Médio 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 Todo 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 Muito 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 Trovão 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 Cintura 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 Movimento 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 Capítulo 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 Desenvolve 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 Picante 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 Poder 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 Crio 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 Colina 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 Muito Muito Trovão 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 Cintura Cintura Movimento Movimento Capítulo Capítulo Desenvolve Desenvolve Picante Picante Poder 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 Crio 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 Colina Colina Real 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 Deserto 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 Querida 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 Foco 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 Retorna 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 Empresa 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 Concurso 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 Ainda 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 Erro 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 Arrumado 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 Real Real Deserto Deserto Ative Querida Serve Querida 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 D kombu C west Dumb and Focom Focom Empresa. Concurso. Concurso. Ainda. Ainda. Erro. Erro. Arrumado. Arrumado. Folha. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. União. 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 Amedrontar. 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 Dentro. 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 Consultário. 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 Fundo. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Salve. 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 TAMPA 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 Folha Folha Confiar em Confiar em União União Ambrontar Ambrontar Dentro Dentro Consultório Consultório Fundo Fundo O suficiente O suficiente Salve Salve TAMPA 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 Obrigado.